E aí galera, beleza? Vídeo aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a CG CT25 Fan 2008 galera E é o seguinte, hoje tamo aqui com o pneuzão galera, novo, pra gente colocar na traseira dessa moto Essa moto aqui galera, eu uso o pneu 9090 na traseira mesmo, tá? E esse aqui galera, eu comprei um 2.75, olha só, bem aqui tem ó, 2.7518 É um pneu galera, de uma marca diferente, que eu nunca tinha visto, tá? Vamos ver aqui ó, Ira Tires, tá? Não conheço a marca, pneuzinho aqui é bonitinho, tipo o desenho dele e tal Vamos ver se é bom né, vamos colocar na moto Esse aqui é o KISS GP, tá? Tem vários modelinho dele, tem outros modelos também E esse que eu tô usando aqui, que eu vou usar aqui ó, é o KISS GP, beleza? E tem uma câmera de ar também aqui ó, pra gente montar nova Lembrando, que quem quiser aí, o link desse pneu galera, deixar pra vocês na descrição, beleza? Vamos colocar aqui ó, a gente coloca aqui por dentro Nas costas aqui ó, no ombro aqui né E vamos levar desse jeito cara Olha só, não pega no tanque, nada E vamos na borracharia agora galera Vamos ver se a gente consegue colocar agora né Vamos ver se a gente consegue montar esse pneu já E vamos ver como é que fica galera Eu nunca usei pneu mais fino Na traseira, então vamos ver como é que vai ficar a moto né O que que vai mudar, se vai pegar mais velocidade, mais fácil, enfim Vamos ver tudo isso aí, beleza? E aí assim que eu colocar galera Eu vou fazer alguns testes pra vocês aí Recentemente eu fiz um top speedzinho dela também Eu fui na BR ali, deu uma acelerada Vi quanto que ela deu de velocidade né O máximo de velocidade E vou repetir esse teste Porém com um pneu novo tá Com esse pneuzinho aqui mais fino Vamos ver se a moto vai pegar mais velocidade Vai chegar na velocidade mais rápido Vamos ver o que que eu vou sentir de diferença tá Esse pneuzinho aqui galera É um pneuzinho dianteiro É um pneuzinho pessoal montando na dianteira tá Porém vou montar na traseira Então é um pneuzinho mais fino aí pra gente ver Como é que fica a moto né Vamos ver a questão de estabilidade também Eu acho que de estabilidade Ela vai ficar um pouquinho ruim né cara Vai piorar um pouquinho a estabilidade dela Porque é um pneuzinho um pouco mais fino E o cara tá cheio de pedrinha aqui olha Ele tá doido Os cara tão mexendo aqui Cheio de terra, de pedra E vamos ali no boacheiro Que eu sempre levo os pneus pra montar e tudo Vamos ver se ele tá aberto já Quer dizer, se ele tá aberto já não Se ele tá aberto ainda né Porque já é 11 horas eu acho Vamos ver se ele tá aberto ainda Se ele já não fecha pro almoço Vamos ver Tomara que não né galera Se não tem que voltar depois Mais tarde E assim que eu montar galera Eu já mostro pra vocês o resultado também tá Como que ficou na moto Então ficando esse vídeo aí Vixe esse retrovisor tá bem desregulado Não tô chegando nada ali Agora ficou bom E é pertinho também daqui galera O borracheiro Tamo chegando já nele E aí vamos montar o pneuzão Vamos ver como é que vai ficar na moto E já mostro pra vocês o resultado Já mostro andando como é que ficou E aí vai pra frente Quando eu tiver mais experiência com o pneu né Eu vou andar com ele E aí depois eu faço o vídeo pra vocês Explicando né O que que eu notei de diferença O que que mudou Beleza Então Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí Que logo mais Vai ter mais conteúdo sobre o pneu Beleza Vamos fazer mais conteúdo sobre esse pneuzão aqui depois E tamo chegando né galera Só virar aqui já Já tá na boca do Do borracheiro Tamo pertinho Tamo chegando O negócio agora Ele tá aberto ali ainda Se ele fechou pro almoço Aí tamo lascado Tem que contar depois Ó É fechado ali Vai abrir aqui já E vamos ver galera Como que vai ficar cara Tô bem ansioso pra ver Eu acho galera Que a moto vai ficar mais leve mano Vai andar um pouquinho mais Vai pegar a velocidade um pouquinho mais rápido Entendeu Eu acho que vai ser essa As diferenças tá Mas não sei Vamos ver ainda Tamo chegando aqui ó É aqui já Eita fechado mano Olha lá Ele tá fechado Galera Voltei com vocês E como vocês viram O portão tava fechado Porém Eu parei de gravar Desci lá Tá um pouquinho aberto E eu falei com o cara Vixe Câmera de ar tá Indo na minha bunda aqui É Eu desci lá galera Falei com ele Falei Que hora que você abre aí E tal E ele acabou abrindo pra mim lá Pra trocar o pneu né Ele perguntou o que que era Aí como era só Trocar o pneu Ele abriu pra mim lá Aí eu troquei galera Acabei parando de gravar mano Porque eu achei que tava fechado lá Mas Acabou abrindo E já troquei o pneu O pneuzinho já tá aqui galera Eu vou parar ali Pra mostrar pra vocês tá Tem uma pracinha ali na frente Eu vou parar ali E o pneu que eu tava usando antes galera Era um Kenda tá Porém É tipo assim Ele tava bom ainda Porém no meio Tava bem careca já As bordas assim Como ele era muito borrachudão Então Nos lados ali Ele Tem borracha ainda né Bastante borracha Porém no meio ali Ele ficou bem carequinha já Então Acabei trocando Beleza Vamos parar aqui na Pra cima Vamos ver um lugar que tem que parar Pra mim mostrar pra vocês aí Como que ficou a moto Galera Ficou diferenciado hein mano Andando com ela aqui assim galera Já dá pra ver uma Diferencia na ciclística Entendeu Ela parece que ficou mais leve mano Sei lá Ela ficou diferente Não muda muita coisa galera Por quê? Porque assim Não é um pneu Tão fino né Vamos parar Na frente é melhor Aqui é melhor de parar Vamos parar aqui galera Vou mostrar pra vocês O pneuzão galera Acostar aqui na pracinha E galera Eu peguei aqui ó A câmera de ar Vamos colocar aqui por dentro Aqui mano Que daí ela não fica Me atrapalhando A hora de andar Ó Essa alcinha aqui do banco Peguei a câmera de ar antiga Pra mim ter Uma de reserva né Caso aconteça alguma coisa E galera Ficou Desse jeito a moto Tá Vou até abrir A viseira aqui mano Olha só Como que ficou Cara Ficou a mesma coisa Da frente ó Antes né O de trás Era um pouquinho mais largo Um pouquinho mais alto né E agora ficou No padrãozinho aqui ó Igual da frente tá E cara Ficou bonito o pneuzinho Galera Olha só Olha como é que ficou O pneuzão mano Ficou top cara Olha só Aqui atrás cara Ficou bem fininho Tá Ficou bem da hora mesmo Quer dizer Não ficou muito fino né Não ficou bem Bem fininho Tem pneu mais fino que esse Mas Ficou da hora cara Eu gostei Olha aí Pneuzinho top cara E é O famoso Iratiris O famoso Que eu não conhecia né Na verdade nem é famoso Também não sei se é famoso não Quem conhece Esse pneu aí galera Eu nem conhecia Nem sabia que existia Pneuzinho Iratiris E vamos ver né galera Vamos conhecer o pneuzinho aí Vamos rodar com ele Vamos ver como é que é Se ele é bom Se não é Enfim Vamos ver qual que é Desse pneu aí Beleza Mas gostei do resultado Ficou bonita a moto mano Ficou o pneuzinho mais fino Na traseira Ficou bem da hora Deixa eu ir pegar pra cá Mas tem que ver no carro Pra não ficar de boa Aqui na direitinha Mesmo Eu ia Ir por lá Mas tava vindo o carro Aí não dá né Bora meu filho E vamos dar uma esticadinha Aqui galera Pra gente ver Só que tá Sinal tudo fechado Isso aqui é complicado Ônibus aí na frente Sinal fechado Vamos ver se a gente consegue Dar uma esticadinha Pra gente ver Como que ficou Em questão de desempenho Vamos ter que ver mesmo galera Na BR né cara Na BR que a gente vai ter que Ver isso aí Mas vamos ver O que a gente consegue Notar de diferença já Né Vamos ver se vai ter Alguma diferença aqui Esperar Abrir o sinal aqui Olha Abriu Mais esticada Bicho Tem polícia ali Ainda bem que eu ouvi Mano Ê Juliano Quer levar uma multa Já Já quer levar uma multa Tomara que os caras Não Tenham pegado a placa Tá no terminal ali galera As polícia Os caras estão no terminal Os de moto ali Os policial de moto Estão no terminal Aí complica gente Ó Vai no sinal vermelho mesmo Aí sim Vamos esperar agora Abrir aqui galera Que aqui acho que não tem polícia não Consegue dar uma esticadinha melhor Ó Vamos ver É galera Parece que ficou um pouquinho mais leve Entendeu Não tem como eu falar pra vocês muita coisa Né Porque a gente vai ter que vir na BE É isso aí Mas a moto parece que ficou um pouquinho Mais leve Beleza Mas logo mais eu falo pra vocês aí Faço mais vídeo pra vocês falando De como que ficou O pneuzão Beleza Se ficou bom Se não ficou Vamos ver se dá resultado também Então logo mais Tem mais vídeo pra vocês sobre o pneu Beleza Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Não esquece De se inscrever Caso não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza Aqui na descrição tem O Rick Mercegado Com os parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram Júlio Gomes YT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza E é isso galera Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui